Marquinhos Estão andando em cima da piscina, é? Estou tomando água Marquinhos Vem, vem Aqui, olha Meu Deus do céu, só filmando Só filmando, ninguém acredita Vem, Marquinhos Vai, Juninho Eu não tenho medo Então não vai, não Ele para para tomar água Vem Meu Deus do céu Vem Caralho Vai aqui Vai aqui Está tomando água, né? Juninho, para de latir Que delícia, hein? Não, sem latir, tem dó Marquinhos Olha, Juninho Oh! Oh! Oh!